Salve galera, eu sou o Slack Jeff e você está no canal o Slack Jeff E hoje vamos fazendo um vídeo diferente Que a gente vai ver o ambiente de trabalho da galera Os WM, Davido, os Gnome, os KD, os XFC, os LXQT E todas as personalizações que a galera faz Como a gente não tem nada aqui por enquanto de nenhum inscrito A gente vai ver no UnixPorn Então eu estou no libreredit.zackjef.com.br Que é uma interface gráfica libre para o Reddit O Reddit a gente sabe que é uma comunidade muito usada nos Estados Unidos Deixa eu botar aqui o UnixPorn Que aqui tem personalizações da galera Que já pegou um BSPWM Hum, bonito né cara Vamos ver esse aqui já de cara Deixa eu ver o que tem personalização aqui Vamos botar 390K e UnixPorn Vamos ver esse aqui primeiro BSPWM Olha Cara, BSPWM Boa, bonito cara Cara, eu não entendo essa galera Tipo assim ó O BSPWM eu sempre quis usar Só que eu não consigo sair dessa porra do I3WM Estou sendo bem sincero É um negócio difícil de largar Mas eu quero usar o BSPWM trazer aqui no canal E olha só os personalizados dos caras Não tem esse feeling aí para fazer esse tipo de personalização Caralho O que ele está usando ali? Será que é um Ranger? Acho que é um Ranger aqui Pô, bonito pra caralho hein As cores Cheio de personalização Legal De cara já pegamos um Galera pira né Ah, aqui tem o que ele está usando Ele está usando o Art Linux Porra, meio que óbvio né Não tinha nem um pouco do logo do Art aqui já no início Nem sabemos o que é o Art Linux né Um ZenBook O que é que esse negócio é esse cara? Ah tá, esse aqui é um ZenBook Esse cara está meio que acessando o bagulho né A gente dá para jogar um CS Pô, esse negócio é bom para dar aula Não velho, imagina Clica no negócio lá Interessante né As paradas que os caras fazem ZenBookzão Cara, BSPWM E os caras Olha Os caras usam muito aqui no Unixporn Eu sempre olho no Unixporn né Não sei por que Eu sou o cara que eu não personalizo Olha isso Aqui eu uso Exterm Com Htop Às vezes um Btop ali Para dar um Um arzinho a mais E é isso cara Eu não uso muita coisa Está ligado? É isso que eu uso aqui Enfim É isso que eu uso Se eu mandar para o Unixporn Os caras vão rir da minha cara Pô, olha só Mas bem personalizado Legal Como eu falei Eu não tenho É vontade Mais um BSPWM Eu não tenho vontade De fazer esse esquema aqui Olha os caras personalizam tudo Meu Deus do céu Esse aqui está virado um Comentei um podcast Mais um artião BSPWM Ah, aqui tem um cara Chega de BSPWM Mas aqui é um KDE Bonitinho KDE é outro que Porra, eu acho legal Só que ele é pesado Bagarai Pesado Bagarai Eu digo assim Muitos pacotes Pelo menos no Slycro Aqui ele vem 500 mil pacotes Então Não rola para mim Um convizinho aqui atrás Bonito Um Gnomão aqui Para quem gosta dos Gnome Ficou bonito também Os Gnome da vida, hein Bem colorido Rosinha Ficou bonito E assim a gente vai vendo Vamos ver aqui Não tem nem um i3, cara Esse aqui eu gosto Esse aqui é para mim Não tem mais i3 WM Os caras não usam mais Um i3 WM Eu não vejo mais Antigamente era modinha KDE KDE antigaço Modo Mac Nossa, o tamanho dos bagulhos Carai Não gostei muito Não curti não Gnomão Poderia pegar os melhores Mas não Vamos ver tranqueira também Ah, esse aqui eu já curti Inclusive não dá nem para ampliar Aqui a tela Mas gostei Gostei Esse é o estilo que o Jeff curte Estilo Maczinho Um Art Linux Nem sabemos que é Art Linux O pessoal gosta de estampar Que usa Art Fiz uma instalação difícil Sofrida Tá lá Fedora A gente tem um i3 WM Esse aqui eu não vou olhar mais Porque Enfim O Gnome mais vamos ver aqui Mais um KDE Ah, um DWM Finalmente Um DWM Ó, bonitão, cara DWM bem personalizado Um Art Linux 579 MB de RAM Estou subindo um pouco, né O i3zinho ali O i3 Ficou bonito Borda arredondada Comentei no comentário Bota no comentário Comenta no comentário Bota no comentário Você curtiu essa borda arredondada? Não sei, velho Não sei se eu vou me adaptar Com a borda arredondada Sei lá Ah, bonitão Essas cores, cara Eu acho muito bonita Esse roxo aí Com rosa Muito bonito Porque o pessoal Tá usando um Art Linux Também Pra variar um pouquinho Provavelmente aqui Também é arte Com KDE, né Fedora 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 Ficou bonito ali Isso aqui é o que? Um Plank, será? Deve ser um Plank, né? Mas o Gnome com o Pop OS Ah, um i3wm Só que o pessoal do i3wm Não gosta muito de personalizar Vocês já estão vendo No nível do pessoal, né? Mas falando sério O i3wm Ele era muito usado Aqui no Unixport Só que é meio que modinha, né? Não dá pra ficar seguindo esses caras Então Os caras hoje estão no i3wm Amanhã estão num outro wm E por aí vai Foi modinha já o i3wm Hoje em dia Tu nem vê mais ali O i3wm em execução Um ou outro que tem, né? Ficou legal isso aqui Basicamente padrão, né? Só mudou a borda aqui A cor O meu é rosa aqui Não sei se dá pra reparar O meu é rosa E basicamente isso, cara Usou um fit Provavelmente dele Que ele criou Legal O Pop OS é bonitão, cara Manda um note pra nós O i3wm 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 Um tempo Esse aqui já enjoou Uhul O que que é isso, cara? Rapaz do céu Vamos ver se é melhor O i3wm O i3wm O i3wm O i3wm O i3wm Ele dá esse espaço O meu percebo Que ele não tem, né? Tá vendo? O meu não tem Esse espaço aqui, ó E os caras Conseguem botar Com o i3wm Um espaçamento, né? Eu já não curto muito Então vai só no i3wm Pra mim o i3wm Já é demais, cara Por isso que eu ia Pro i3wm Mas ficou legal Os caras tem sentido, né? De cores Eu já não tenho Eu sou ruim em designer Cor pra mim é Eu não sei Mas ficou tudo Tudo muito bem Conectado aqui Visivelmente ficou bom De acordo com quem? Comigo, né? Vamos ver aqui, ó Bonito também, cara Bonito também Esse aqui é um dwm, né? Mais uma pessoa com art linux Mais um dwm da vida Padrãozinho, né? Bem simplório Mas cheio de De scripts aqui Rodando no painel Lá do dwm, né? Nossa senhora Bonito, cara Não ficou feio, não Isso me lembra Aquele vídeo que eu fiz Moibunto Ô, filhão Oi Pode baixar aí um filme pirata aí pro pai, velho? Baixar filme? Não Não, não, não Não, não Tá louco É moibunto E o dwm Que coisa é essa, cara? O cara criou cada dwm todo dia, meu Deus Eu tô por fora Wf Recorder Mas você pode aprender bastante coisa, cara Eu uso umas coisas muito aleatórias Sempre vai aprendendo coisas novas 1.38GB Ó, legal, ele consegue mudar Ó, porra, ele não deve ter dado uma trabalheira Esse bagunha Legal Ele se expande ali Porra bacana pra caralho Ranger Mais um com o Ranger Ranger eu uso, às vezes Pra dar uma limpeza aí Algumas coisas Visualizar a imagem Porque eu não uso tunar Nem nada do tipo Ficou legal Isso é bem minimalista Pô, olha esse aqui, cara Muito cheio de Sei lá Eu não consigo usar esse tipo de coisa Sabe? Muito carregado, tá ligado? Gosto de coisa minimalista Ó, esse aqui já fica mais bonitinha Usar mais minimalista Assim, tá ótimo Muito bonito Usando o art também pra variar Ninguém usa slacker aqui nessa cara Vamos ver aqui, ó O que é um OC Control Fit Vamos ver esse aqui pra ver o que é esse negócio Control Fit Unit Kingdom Ah, legal O que que é, ó Tá vendo como a gente aprende comando novo, cara? Control Fit O que que é isso? Achei bacana, cara Apeio para o back-end, ó Tem um Apeizinha Deno Que louco é esse aqui Bem fácil Não quero Ficou legal Legal essa ferramentinha Nossa Trinit Cara, Trinit ele usa o KD antigo, né O KD clássico lá Olha só, cara Um XP basicamente, né Mas é o Trinit Isso aqui tem para o Slack Tem para toda a distribuição aí A gente consegue pôr Por que diabos o cara vai querer ter Um Linux com um cara de Windows Bem, bem que é o KD sim Porque que tem aquela tua tia, sabe Só usa o Windows Se fala Linux Ela não vai entender Então o que que você faz? Ela só usa acessar o navegador Então o que que você faz? Bota uma cara de Windows aí pra ela Não vai sentir nenhuma diferença, cara Você bota uma cara de Windows Bota lá o navegador Ela clicou e já era Nem sabe que tá usando o Linux, né Então Até dá pra entender Nessas condições Mas Por que utilizar Um Linux com cara de Windows Não sei Vai saber o gosto das pessoas É gosto Tem que saber que é gosto, Jeff É gosto Um Open Box aqui, ó Olha no OpenBSD, cara Porra, OpenBSD Quem usa, olha Vou dar moral pra vocês, cara Quem usa o OpenBSD É foda Porque o OpenBSD Ele tem um negócio Chamado segurança Então por ser muito seguro Ele basicamente Ele é chato, né Da gente usar no dia a dia Então quem usa um OpenBSD No dia a dia Ó, meus parabéns pra você, cara É uma grande vontade que eu tenho Assim, mas Eu tenho que ter uma máquina a parte Pra isso Pô, mas ficou legal, né Bem minimalista e tal, ó Configuraçãozinha lá em cima Aí o cara tá com Um Art Linux ali, né Vai saber, né Na verdade pela estrutura aqui Deixa eu ver aqui Pela estrutura É pra parecer um OpenBSD mesmo Um OpenBSDzão 265 pacotes Nossa Eu achei muito pequeno É, o VoidLinux O VoidLinux Alcança e tranquilo, né Bate bem minimalista em pacotes Assim, o OpenBSD Também E o Gentoo, finalmente Alguém que sofreu por Um ano instalando o Gentoo Como diria um amigo aí Ó, eu tô sabendo teu IP, cara IP local Horizon 3 Fica bonito Bem, bem minimalista Coisas que eu utilizaria Pessoal do Gentoo Tem um pezinho assim Porque o pessoal do Gentoo bota Normalmente o pessoal do Gentoo gosta De coisa minimalista Mas Normalmente o pessoal bota também Coisa minimalista Porque é Botar um KDE É muito difícil Difícil o que eu digo Pra máquina, né Ela demora muito pra compilar Vai demorar um século Pra compilar Dependendo da máquina da pessoa Se a pessoa tem um Dual Core Um Quad Core Vai demorar pra caralho, né Você sabe Então o que eu tô falando Então o pessoal bota Normalmente uma coisa mais Mais clean assim E acaba se acostumando Isso é bom, né O minimalismo É interessante Eu pelo menos prefiro muito E sei que muita gente prefere Mas tem aquele pezinho, né Você sabe do que eu tô falando Tipo o Cranks Cranks que quando eu instalei Eu botei Open Box, cara Não ia botar um KDE, né Eu falei Eu vou botar de Open Box, né Olha, esse aqui é o A parte do E me fala aí Que a gente faz, sabe Mas manda alguma coisa aí também Open em algum lugar aí Que a gente faz aí um Um aglomerado E vai mostrando o ambiente da galera Tá Não esqueça meus cursos Slackjr.com.br Acessa lá Promoção Curso de Linux Com certificação no final E você pode acessar Quando você quiser Tá bom E tem aulas ao vivo também Abração e Oi 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 Oi